Para dar risada sobre esse assunto aí, tem um filme do Wagner Moura até, eu vi recentemente, não conhecia, sobre um estelionatário chamado Marcelo, o cara deu golpe na Mauri Júnior, em todo mundo, meu cara, pode ir, procura o documentário, eu fiquei em choque, é um 7-1, mas assim, fingia que era dono da Gol, várias várias, isso, filho do dono, filho do dono, tal, cara, eu fiquei olhando, ele pilotava helicóptero, pegava, terrível. Já meteu essa na boate? Não, não. Cara da coisa. Eu já virei jogador de futebol, já virei empresário, já virei até amarechal. Cara, eu não fazia isso, mas eu tinha um amigo, cara, tinha um amigo chamado, volta que o meu filme dele agora. Ele é politicamente correto, não era solteiro. Não, era um amigo, entendeu? Foi um amigo que fez. Com 20 anos eu já era treinante do exército, não dava pra zoar, mas eu tomei uma cadeia, briguei na balada e tomei uma cadeia. Que isso? Dois diazinhos. Que loucura. Dois, é. Naquela época era balada GLS, agora mudou, LGBTQI, imagina. Não, isso é 20 anos atrás, não tinha ainda. Era cada coisa certa no lugar certo, não tinha mudado ainda não, não tava livre desse jeito aí. Já pegou o paizão chegando de madrugada em casa, garoto? Fala, meu pai é policial, filho. Fala, meu pai é policial. Meu pai é policial. Fala, que loucura em baconha. Que tem 44. Três. 43. E ele parou aos 21. Teve aí uns anos aí. Tava casado. Algo não está certo. Não, tem um filho de 16. Algo não está certo. Tá vendo, doutor? Liga pro Batman. Liga pro Batman. O 90, a minha mulher pegou minha arma. Olha, e acontece, hein? Muito. Fica triste, né? É mesmo? Porra. Ah, eu já vi os guardas a tomar uns pau já. Certo? Já com certeza a história. Os... Os caras aprontam, né? Eu não vou falar nome, hein? Não. A polícia não apronta. Porra, o cara só aprontando. Aí, a mulher do cara virou polícia também e tal, né? Que problema, virou sem? Aí o cara... E o cara só aprontando. Aí o cara um dia chegou em casa, desses dias que perde a hora de madrugada, cheirando tudo que não tem que cheirar. Que isso? Já tomou um balaço na porta, no bate... Pá! Que isso? Pá! Se jogou no chão e tal. É o PCC, é o comando vermelho não, né? Agora a gente é igual. Na próxima eu te mato. Ó! Caralho! Diz que nunca mais. Tomou nunca mais. Nunca mais. Tá bom também, né? Chegou rapidinho? Nunca mais. Método pedagógico. Conforme o Paulo Freire. Aí, cara, depois que eu fiz essa história... O Paulo Freire já ensinava isso nos livros. Aí, escutei essa história, minha segunda mulher, que era advogada da minha classe, tava no concurso, tava quase passando pra investigadora, ia pra oral. Eu falei, não, investigadora não. Eu acho que não cargo pra você. Eu falo, vai ficar o dia inteiro andando com polícia lá de viatura, tal, eu em casa. Falou, não. Já pegou uma policial civil? Nunca. Que loucura. Tá perdendo. Nunca. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu nunca... Eu sempre tentei viver isso. Que loucura. Não, mano, não. Mas fica, aquela mina que tava aqui embaixo da outra vez, era tua namorada, me largou. Porra, porque eu fui falar com ela. Tá vendo? Ela tava braba pra caralho. Eu não falo besteira, tô aqui firmão. Nossa, ela tava muito braba, mané. Pô, vocês me deixaram torta aqui de hidromel? Bebe não? Pô, você é careta, hein? Não sou não, bebo. Vamos beber um hidromelzinho? Porra, não cheira, não fuma, não bebe, não transa, não sai. Tá só defendendo a população aí? Porra. Alguém tem que fazer o serviço sujo, né? E vim dele, tô aqui eu comendo minha comida fitness. Tá eu comendo hamburgão gostosão, mano.